Linda, bem mais que linda, maravilhosa, deusa louca assim, gostosa. Anjo, meu doce anjo, se isso é sonho eu quero continuar sonhando, te amando. Coisa de Deus, encontrar alguém assim, é coisa de Deus, gostar de alguém assim, é coisa de Deus, ficar apaixonado assim. É coisa de Deus, encontrar alguém assim, é coisa de Deus, gostar de alguém assim, é coisa de Deus, ficar apaixonado assim. É coisa de Deus. Tudo, eu amo tudo, teu jeito, teu olhar, teu cheiro, teu sorriso. Uma canção, tua voz é uma canção, que me invade alma, corpo e coração, é essa paixão. É coisa de Deus, encontrar alguém assim, é coisa de Deus, gostar de alguém assim, é coisa de Deus, ficar apaixonado assim. É coisa de Deus, encontrar alguém assim, é coisa de Deus, gostar de alguém assim, é coisa de Deus. Tudo, eu amo tudo, teu jeito, teu olhar, teu cheiro. Teu sorriso, teu sorriso. Uma canção, tua voz é uma canção, que me invade alma, corpo e coração, é essa paixão. É coisa de Deus, encontrar alguém assim, é coisa de Deus, gostar de alguém assim, é coisa de Deus, ficar apaixonado assim. É coisa de Deus, encontrar alguém assim, é coisa de Deus, gostar de alguém assim, é coisa de Deus. Ficar apaixonado assim, é coisa de Deus. É coisa de Deus. É coisa de Deus. De Deus. É coisa 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 de Deus.